Olá pessoal, estamos aqui de volta, nossa aula, nossa segunda aula da disciplina didática psicopedagógica, aonde nós iremos trabalhar o capítulo 3 da nossa apostila, certo? Vamos lá. É, didático como instrumento psicopedagógico. Nós temos aí esse quebra-cabeça e temos algumas palavras-chave, sociedade, escola, psicopedagogia, aluno e família. Será que essas palavras-chave têm alguma coisa em comum entre elas ou não? São cinco palavras aleatórias que não têm nada a ver uma coisa com a outra. Com certeza vocês devem ter respondido que não, que sim, quer dizer, que sim, que elas têm a ver uma coisa com a outra. Nós temos aí o aluno, o aluno tem a ver com a família, com a sociedade, com a escola, com a psicopedagogia, aonde a psicopedagogia, ela trabalha a escola, trabalha a sociedade, ela trabalha a família, ela trabalha também o aluno, né? Ela tem que entender um pouquinho de cada coisa para ela poder formar o seu diagnóstico correto. O professor deve tomar inúmeras decisões em relação ao seu ato pedagógico. São decisões puramente pessoais e decisões que vão influenciar outros. O professor que tem autonomia no seu fazer pedagógico não se prende de forma categórica a uma só donativa. Ele busca muitas soluções e após uma análise profunda e criteriosa vai optar pela mais segura e real. Então, ou seja, o professor, ele tem autonomia no seu fazer pedagógico, né? Então, ou seja, se o professor, ele conhece, ele é o instrumento, né? Ele é a profissão, ele é a pessoa que bem conhece o seu público, que bem conhece os seus alunos. Então, ou seja, ele tem total autonomia de fazer a sua metodologia. Ele tem a total autonomia de buscar soluções para que ele possa entender e resolver aqueles problemas existentes na sua sala de aula. As teorias não são estáticas. Novas conclusões podem alterá-las ou até mesmo levá-las ao abandono. Muitos estudantes contestam a importância e a necessidade de estudos teóricos, julgando de pouca validade. É preciso lembrar, entretanto, que a ausência da teoria leva à atitude de suposições, determinados por critérios pessoais, o que também não deixa de ser uma posição teórica. Ou seja, não adianta, né? Nós somos formadores de opiniões, nós passamos pela universidade, estudamos quatro anos pela universidade, nós conhecemos bem a teoria de determinados assuntos, mas nós não podemos deixar de relatar que nós não conhecemos a prática da forma como deveria ser. Eu aprendi na universidade que os meus alunos eu iria conseguir dar uma aula excelente, aonde os meus alunos iriam todos se comportar, aonde todo mundo iria aceitar numa boa os trabalhos que eu optasse, que eu sugerisse para os alunos, só que, na verdade, a teoria, muitas vezes, ela não coincide com a prática, né? Então, ou seja, por mais que eu tenha muita teoria e eu não tenho a prática, às vezes eu não vou estar conseguindo assimilar ou ter conclusões exatas sobre determinado assunto. Inovações, dificuldades e metodologia, ou seja, são três palavras que nós temos que ter quando tratamos de educação. Imagine aí, se nós tivéssemos professores do tempo do nosso ensino médio, nosso fundamental, quadro, agis, retoprojetor, fita cassete, aquele professor que ensinava as palavras com ditado, não que seja encerrado, automaticamente, e bem correto, você trabalhar com ditado com seus alunos. Só que vamos inovar um pouco a maneira, né? Vamos trabalhar ainda as inovações, trabalhar um ditado ilustrado, por exemplo, onde causa mais atenção, o aluno consegue prestar mais atenção no seu trabalho. As dificuldades, elas existem? Existem, certo? Nem tudo o que planejamos sai da forma como imaginávamos, certo? As metodologias são semelhantes a inovações, elas têm que acontecer os médios, elas têm que ser inovadas esses métodos. Eu não posso continuar com metodologias do ano de 2019, sendo as mesmas metodologias do ano de 2020. Por quê? Os meus alunos são outros, o público é outro, o ano, a época é outra. Então tem que haver mudança nessas metodologias. Quando falamos de uma grande escola, nos remetemos ao passado. Distante é um futuro promissor que nos empolga no caminho da educação. Tendo como elemento norteador a construção do conhecimento, utilizando estratégias que possibilitam o crescimento do indivíduo, como parte integrante do nosso sistema. Então, ou seja, nós temos que imaginar, temos que desenhar e empolgar a educação como realmente o elemento norteador. Não adianta eu apenas dizer que a educação é bela se eu não fizer por onde ela ser bela. A educação é um ramo bom, se eu não faço por onde ela ficar boa. Então eu tenho que ter essa empolgação quando se trata da educação. Enxergamos nossos alunos como a principal de uma grande história, em que os cenários se transformam em todos os atos, se apropriando investimentos que agradecem o texto e que são capazes de conviver com os capos da vida, de tornar um cidadão do mundo. Então, ou seja, nós enquanto educadores, nós somos espelho para os nossos alunos. Nós temos que a todo instante estar empolgando eles, porque o cenário às vezes vai modificando. Estávamos aí há um mês e pouco de aulas, de repente, de um final de semana para o outro, não pode mais ir para a escola. E aí o professor teve que fazer, teve que criar inovações para que ele pudesse chamar a atenção dos seus alunos. Agora imagine aí um professor de matemática, ele vai ensinar a raiz quadrada, já com iniciar a aula, dizendo que esse assunto é muito difícil. É muito difícil, não prestar atenção, não vai aprender. O que é que o aluno vai ter? Ele vai ter uma outra visão totalmente diferente do que ele deveria ter do conteúdo. Ou seja, eu tenho que incentivar e não derrotar o meu aluno antes mesmo de começar a batalha. Processo de ensino-aprendizagem. Aprendizagem ativa. Outra pessoa pode nos ensinar, mas ninguém pode aprender por nós. A aprendizagem de novos conteúdos implica uma série de processos, tais como selecionar informações, estabelecer relações, deduzir, induzir. Então, ou seja, a aprendizagem de novos conteúdos implica uma série de processos. Então, ou seja, o processo de ensino-aprendizagem desse aluno é contínuo. O aluno não vai aprender tudo da noite para o dia. Ou do dia para a noite, não vai aprender. Então, ela implica uma série de processos, o ensino-aprendizagem, principalmente a aprendizagem ativa, uma série de processos para que ele possa chegar realmente a uma conclusão exata. Agora, a aprendizagem como processo individual. Aprender implica, portanto, atribuir sentido e construir significados em relação ao novo conteúdo, objeto de aprendizagem, estabelecendo vínculos entre tal conteúdo e que já sabemos. Mesmo que um grupo de criança ou de adulto for submetido a uma mesma experiência, a aprendizagem seria diferente para cada indivíduo. Como eu acabei de falar para vocês, em uma sala de aula, ela é mista. Então, da mesma forma que um aluno aprende com facilidade, nós teremos alunos que não aprendem com tanta facilidade. Por isso que a aprendizagem aqui, ela é um processo individual. E o professor tem que ficar atento para aquele aluno que tenha uma dificuldade de aprendizagem, uma dificuldade de aprender o conteúdo, eu tenho que saber também aquele que tem uma facilidade de aprender determinado conteúdo. Aprendizagem com processo social. Apesar de aprendizagem ser um processo interno e individual, isto acontece a partir dos processos de interação social com outras pessoas, sejam adultos ou crianças. A natureza social da aprendizagem reflete-se no fato de que muitas aprendizagens ocorrem em grupo. Com certeza. Nós sabemos que existem crianças que elas têm uma facilidade maior e melhor de aprender quando ela está em convívio ou ela está em processo de aprendizagem em grupos. Em grupo de pessoas. Quem nunca de nós aprendeu o significado de uma nova palavra ou aprendeu a falar uma nova palavra porque estava em grupo? Em grupo de pessoas. Começou a formar os grupos, cada um expôs seu pensamento e aí você começou a aprender uma nova teoria, você começou a aprender uma nova palavra e aí você vai formando o seu processo de aprendizagem social. Aprendendo em grupo. Aprendizagem significa mudança. Aprender de forma significativa implica modificar os esquemas anteriores em função de uma nova ideia. Ou seja, não adianta. A aprendizagem é uma eterna modificadora. Ela se modifica constantemente. Então, não adianta. Eu não posso continuar com o mesmo tipo de aprendizagem de 1970 e pouco. Eu tenho que haver essa nova mudança, uma nova ideia. Os públicos são outros. Os públicos são novatos. As informações, elas são repassadas de forma diferenciada aonde, algumas décadas atrás, a informação era passada através do papel. Hoje, a informação é passada através de um aparelho celular. Existem dois jornais impressos, mas com mais rapidez, através desse aparelho aqui. E aí, a aprendizagem não teve uma mudança? Ou seja, eu não quero dizer que o que foi ensinado lá no passado está errado. Não está correto. Mas o público é outro. A aprendizagem tem que ser diferenciada. Certo? A aprendizagem não quer completa. As ideias antigas podem ser modificadas à luz de novas experiências. Então, ou seja, como eu acabei de falar, as ideias que eu tive na aula do mês passado, eu tenho que construir novas ideias para esse mês. ou o conteúdo de julho do ano passado, as ideias que eu tive lá, pode não ser essencial para as ideias no mês de julho de 2020. Certo? Até porque, olha aí, o público era outro, a modalidade de ensino era outra, não essa modalidade de ensino remota. Então, ou seja, tem que haver uma mudança, certo? Tem que completar algo para preencher o vazio do nosso aluno. A aprendizagem pode ser agradável. A aprendizagem pode ser difícil, mas ao mesmo tempo agradável. Até mesmo cometer erros pode ser estimulante. Quantas vezes uma pessoa cai aprendendo na bicicleta? É preciso levar em conta que com os erros também se aprende. Então, ou seja, eu tenho que saber valorizar o meu aluno em diversas situações existentes. Eu tenho que saber valorizar ele. Tenho que saber valorizar o meu aluno nos acertos. Tenho que saber valorizar o meu aluno nos erros. E, ou seja, eu tenho que saber, eu tenho que saber e estimular o meu aluno em todos os aspectos. Certo? Então, como exemplo aí, quantas vezes uma pessoa cai, cai, cai ao aprender a trabalhar de bicicleta? A gente cai, levanta, pedala novamente e cai, e se possível levanta de novo. Então, não há problema. Então, é preciso nós passarmos para o nosso público que nós conseguimos aprender, sim, com os erros. Certo? O ensino-aprendizagem. Eu coloquei essa imagem aí, que está também na postilha de vocês, para vocês entenderem o que é o processo de ensino-aprendizagem. Então, o processo de ensino-aprendizagem tem como emissor, o professor, e os estudantes, ou os estudantes, a mensagem, que é o conteúdo a ser discutido, e quem está recebendo é quem? Novamente, os professores ou estudantes. Então, nós aprendemos com nossos alunos. Nós somos o emissor de uma mensagem, e, ao mesmo tempo, nós somos o receptor de uma mensagem, de um determinado conteúdo. Então, é uma cadeia alimentar aí, um dependendo do outro para poder sobreviver. Já se sabe, em nossa época, que a aprendizagem é algo trícico, que esse passo é o interior do indivíduo, haja visto suas capacidades, aptidões, seu desenvolvimento neuropsíquico, e ainda seus interesses e sua necessidade. Por isto mesmo, de nada serve ao professor desenvolver aulas interessantes e bem planejadas, se elas não atenderem ao estado do aluno. O que adianta eu preparar uma aula toda, é feito esportiva para os meus alunos, se eu não atendo ao estado do meu público. Ou seja, ao criarmos, ao planejarmos as nossas metodologias, nós temos que saber a que público está sendo ofertado, a que público está sendo apresentado esse tipo de aprendizagem, esse tipo de conteúdo, esse tipo de aula, para quem ela está sendo realmente apresentada. E não havendo aprendizagem, não houve ensino, obviamente, certo? Se não houve aprendizagem, por mais que eu tente repassar um determinado conteúdo para o aluno, e não houve aprendizagem, também não houve ensino, certo? Por maior e melhor que seja o professor, que sejam seus esforços, se não houver aprendizagem, não há ensino, certo? Então, por isso que é de fundamental importância que o processo educativo busque o aluno como centro de sua atividade. Ou melhor, perceber o que eu vou aprender através do olhar humano na sua totalidade. Então, ou seja, eu tenho que focar os meus objetivos no meu aluno. Se eu tenho uma quantidade de 20 alunos em minha sala, 10 sabem ler e 10 não sabem ler, e vou pedir para eles recitarem um poema, é claro que eu vou estar excluindo um grupo de alunos. E isso não é legal, né? Isso não é legal. Aprendizagem geralmente começa com a motivação. Olha, vou dizer para vocês, não adianta eu chegar em uma sala de aula e dizer, olha, vamos agora aprender sobre os pronomes pessoais. Mas já vou logo dizendo, esse conteúdo não é fácil. Se não prestar atenção, não vão aprender com facilidade, certo? E digo mais a vocês, tem que estudar em casa e até pagar um professor particular. Imagine eu repassando isso para os meus alunos. Com que motivação eu vou estar iniciando a minha aula? Se eu for vender esse celular aqui, eu vou começar dizendo, ó, ele é da marca Samsung, ele trava muito, quando ele vai começando a ficar com os anos de uso, ele começa a travar constantemente, começa a pagar, mas eu vou dizer, ele é muito bom, tá bom? Ele é muito bom, o preço está bacaninha. O que é que eu vou conseguir vender? Nada. Igualmente são as nossas aulas, certo? Eu tenho que ofertar a minha aula para o meu público correto e de maneira correta. Quanto de nós tivemos pavor, olha aí, de determinados assuntos e de determinadas matérias? Teriam sido realmente os assuntos os culpados ou teria sido responsável a falta de motivação? Eu não vou mentir para vocês, né? Eu nunca consegui entender perfeitamente, igual eu consegui aprender outras matérias, a química. Eu acho muito bonito quem sabe química, mas eu não consigo aprender bem a química. Mas, será que a culpa foi minha, foi de docente ou foi da motivação que eu tive com a disciplina? Nós, professores, podemos localizar em nossa prática alunos que não se interessam ou não conseguem aprender das mesmas situações que outros, mesmo que as propostas pedagógicas sejam bem pensadas e estruturadas. Então, eu não vou mentir para vocês. Ao procurarem, ao estarem em sala de aula, por mais que você prepare uma aula belíssima, que para você é perfeito, para uma quantidade de alunos é perfeita, mas para alguns alunos, nem pouco interessa. E aí? E agora? Eu tenho que, de alguma forma, entender o porquê que aquele aluno não se interessou pelo conteúdo. Às vezes, ah, eu estou estudando aqui. Pronto. Principalmente, quem trabalha em escola técnica, técnica concomitante com o ensino médio. Os alunos, eles dão pouca importância às disciplinas básicas. Para eles, o que mais interessa é a disciplina técnica. Então, se eu dou aluno o curso de enfermagem, para o aluno, para alunos, pouco interessa o português, pouco interessa a matemática, mas o que interessa para eles é o fundamento de enfermagem, é a clínica cirúrgica, é a saúde da mulher, porque eles colocaram na cabeça que precisam apenas daquilo para poder ingressar no mercado de trabalho. E sabemos que isso não é verdade. Pois, quando falamos em ensino-aprendizagem, não podemos relacionar o problema simplesmente com o aluno, pois a aprendizagem não é um processo individual. Já vimos isso anteriormente. Ele é um processo que é dependioso dos alunos, dos professores, da comunidade, certo? Dos pais, da escola no geral. Então, ou seja, não é a culpa apenas do professor, certo? E nem do aluno. É de um conjunto. Então, pessoal, até logo. Foi muito bom esses minutos. qualquer dúvida, estamos à disposição. Fiquem à vontade para vocês sanarem qualquer dúvida que houver sobre o conteúdo. Tá bom? Valeu, pessoal. Até breve. Até mais. Fiquem à vontade Tchau, tchau.